Música Buenas, te aproxega que está começando mais um Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. Hoje vamos ter um programa com artistas que fazem uma música campeira e criam trabalhos que enaltecem o cancioneiro popular do Estado. Com mais de 20 anos de carreira, o cantor Fábio Duzac nos apresenta hoje as músicas de seu primeiro CD solo, Cardial Missioneiro. E de São Luís Gonzaga, também com forte influência missioneira em sua trajetória, vem o cantor e compositor Erlon Péricles. E é com Erlon Péricles e Guaiacatril que iniciamos o Galpão Nativo de hoje. Rincão gaúcho De lua e sol Nos rancherios De santa fé Jujo de vida Minha bibó Cheirando a toca Veja água né Rincão gaúcho Tu não me larga Eu não me largo Porque sou Unha de gato Criado guacho Sobrevivi Grudado em ti Sou o carrapato E me quarteio Bandeando a lina Sovando o basto Mas como não Largo bem feito Planta e cavalo Tudo no embalo do coração Rincão bem lindo Dentro dos olhos Galpão de pedra Fogão de luxo Nesta acordeona Meu queriri Cantando a ti Rincão gaúcho Rincão gaúcho Rincão sagrado Fundo de campo Perro de gado Rincão gaúcho Rincão gaúcho Rincão sagrado Estampa chugra Chapéu tapeado E me quarteio Bandeando a lina Bandeando a lina Sovando o basto Mas como não Largo bem feito Planta e cavalo Tudo no embalo do coração Lugar bem vindo Dentro dos olhos Galpão de pedra Fogão de luxo Esta acordeona Meu queriri Cantando a ti Rincão gaúcho Rincão gaúcho Rincão gaúcho Rincão sagrado Fundo de campo Perro de gado Rincão gaúcho Rincão sagrado Estampa chugra Chapéu tapeado Rincão gaúcho Rincão sagrado Rincão gaúcho Rincão sagrado Fundo de campo Chapéu tapiado Bem-vindos Erlon Pericles e Guaiaca Trio ao Galpão Nativo. Muito obrigado, muito obrigado por esse convite mais uma vez aqui da TVE, Cachoeira, estar aqui no Galpão, esse programa de tanta tradição, só nos orgulha ser um dos convidados no dia de hoje e poder trazer um pouquinho da nossa canção, algumas coisas novas que estamos lançando e falar um pouco da nossa trajetória. Que beleza. Erlon, você lançou recentemente, em parceria com Tadeu Martins, D.A. Meia, CD. Conta para nós sobre esse trabalho. CD D.A. Meia. Tem essa parceria já há uns sete, oito anos, com o poeta, artista plástico, e também escultor, Tadeu Martins, esta legenda lá de São Francisco de Assis, mas que se aquerenciou há muitos anos na região missioneira, mais precisamente na capital missioneira, lá em Santo Ângelo, e fez uma trajetória assim maravilhosa dentro do cenário artístico das artes do Rio Grande do Sul. Bom, só me resta pedir, então, vamos escutar mais música desse CD, né? Vamos lá. Abro meu peito cantando, amigos, peço atenção. Quem nasceu como eu nasci, no berço da tradição, defende a poesia chucra, com alma e com devoção. Sou um gaúcho missioneiro e morro pelo meu chão. Sou um missioneiro e lixo dele é terra vermelha no meu pato, Eu uso a cruz de quatro braços e mais dois braços, cê precisa. Sou um missioneiro e lixo dele é terra vermelha no meu pato, Eu uso a cruz de quatro braços e mais dois braços, cê precisa. Sou um missioneiro de qualquer lado, fui batizado no Carajá, Pego o serviço do meu zarreio, montei corpeio, quando é pra já. Fim de semana, onde me embromo, por onde eu tomo meus guaraná, Tenho um enredo com o Inhataí e com o Inhataí. Acampo fora, canto a porfia, trago a mania, desde piar, Quando me agarro numa laúza, eu tenho cruza com tamanduá. Acampo fora, canto a porfia, trago a mania, desde piar, Quando me agarro numa laúza, eu tenho cruza com tamanduá. Sou um missioneiro e lixo dele é terra vermelha no meu pato, Eu uso a cruz de quatro braços e mais dois braços, cê precisa. Sou um missioneiro e lixo dele é terra vermelha no meu pato, Eu uso a cruz de quatro braços e mais dois braços, cê precisa. Um dia eu largo, dali da bruta, nessa laputa, ao deus dará, Vim com meu rancho e junto uns troço, e será nosso, é o carajá. Querença é choca, pipiricando, fica ciscando pra alimentar, Assim a terra de amor comum, pra que nenhum, vai se estragar. Acampo fora, canto a porfia, trago a mania, desde piar, Quando me agarro numa laúza, eu tenho cruza com tamanduá. Acampo fora, canto a porfia, trago a mania, desde piar, Quando me agarro numa laúza, eu tenho cruza com tamanduá. Sou um missioneiro e lixo dele é terra vermelha no meu pato, Eu uso a cruz de quatro braços e mais dois braços, cê precisa. Sou um missioneiro e lixo dele é terra vermelha no meu pato, Eu uso a cruz de quatro braços e mais dois braços, cê precisa. Erlon, tu és natural de São Luís Gonzaga, começou a carreira nos festivais, já tem nove discos lançados, incluindo dois trabalhos com o coletivo do Buenas e Mispalho. Nos conta um pouco da tua trajetória. Pois olha, comecei, saí lá da velha Laranja Azeda, interior de São Luís Gonzaga, Onde me criei, até os 11 anos de idade, tive essa infância campeira, E através da música me chegou os festivais nativistas da década de 80, começando ali. Fui da Invernada Artística, do CTG, aprendi a tocar violão lá em Santo Ângelo, E sempre tive a batuta, digamos assim, dos meus tios, dos irmãos Borges, Que tinham na época um grupo de baile que animava festas na região, Baile de Fandangos, meu pai também toca um pouquinho de gaita, O seu Milo Pires, que ainda mora lá na Laranja Azeda, junto com o meu irmão Binho Pires. Então a gente veio através desse primeiro contato, trazendo para o nosso canto, Principalmente a partir da nona Califórnia, a introduzir as canções que a gente ouvia no rádio, Começando a tocar no violão, depois veio o musicanto, veio a tertúria musical nativista, E foi nesse clima que a gente começou, através dos festivais, A gente veio, como se diz, alicerçando, fazendo cada vez mais essa experiência De poder produzir canções. E chegamos até aqui, esse número que tu falaste aí, juntamente com o DVD, Que a gente também tem, que gravamos em 2012, 25 anos de carreira, E é um registro, assim, rápido da nossa trajetória. Tá bueno, vamos escutar mais música então. Da casca grossa do espinilho sou matriz, Sou tutano, sou raiz, Unha de gato e vertente, Eu sou o canto do galito carijó, Vergão, do reio da avó, Do lombo, do descendente, Venho do barro da barranca do Uruguai, Sou vitor do sapucá e fronteira do meu destino, Eu sou canoa carregando o meu legado, Contrabandeando o passado, Herança do sete e cinco, Venho do bufo do bagual que corpoveia, Cruzeira que serpenteia, Picando o caraguatá, Bicho do mato criado, Da sete e capota, Tá tu soltando da toca, Pros cachorro não pegar. Da casca grossa do espinilho sou matriz, Sou tutano, sou raiz, Unha de gato e vertente, Eu sou o canto do galito carijó, Vergão, do reio da avó, Do lombo, do descendente, Eu sou o canto do galito carijó, Vergão, do reio da avó, Do lombo, do descendente, Venho da terra, Cria do vento, Da sete e rio grande, Pelo sangue sou herdeiro, Um galo bello, Misioneiro, Venho da terra, Cria do vento, Da sete e rio grande, Pelo sangue sou herdeiro, Um galo bello, Misioneiro, Oh, Corrioneta! Da casca grossa do espinilho sou matriz, Sou tutano, sou raiz, Unha de gato e vertente, Eu sou o canto do galito carijó, Vergão, do reio da avó, Do lombo, do descendente, Eu sou o canto do galito carijó, Vergão, do reio da avó, Oh, do lombo, do descendente, Venho da terra, Cria do vento, Da sete e rio grande, Pelo sangue sou herdeiro, Um galo bello, Misioneiro, Venho da terra, Cria do vento, Da sete e rio grande, Pelo sangue sou herdeiro, Um galo bello, Um galo bello, Um galo e um missioneiro 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 Um galo e um galo e um missioneiro Um galo e um galo e um missioneiro 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 E um boemita crioujo pra recitar o plano fulso Lá se vai, lá se vai, um cusquito no costado Ao trenquito pela estrada, um alejo e seus millados Lá se vai, lá se vai, um cusquito no costado Ao trenquito pela estrada, um alejo e seus millados Ao trenquito pela estrada, um alejo e seus millados Tem rapadura das Dulce, que em Téas chapa a careia E uma gurupa de alpargata pra potro que se aporreia Tem um maraio de truque que é pra pente aos calaveira E uma tava pro jogo, nos domingos de carreira Yerba fuerte de libres, comprada no la frontera Uma trança de China e um santito de madera Tem um sombrero de aba larga, que tapa o sol da molera E uma daga de prata pra manusear nas peleias E uma daga de prata pra manusear nas peleias Lá se vai, lá se vai, um cusquito no costado Ao trenquito pela estrada, um alejo e seus millados Lá se vai, lá se vai, um cusquito no costado Ao trenquito pela estrada, um alejo e seus millados Lá se vai, lá se vai, lá se vai, um cusquito no costado Ao trenquito pela estrada, um alejo e seus millados Lá se vai, lá se vai, lá se vai Erlon, o que que tu tá planejando pro futuro? O que que tu anda aprontando? Cachoeira, essa estrada nos traz muitos amigos, muitas alegrias Este ano tive esse prazer de registrar em CD Essa parceria com o Tadeu Martins E pro ano que vem, a gente já tá fazendo algumas divulgações Começando com as rádios Estamos chegando com uma parceria, um projeto novo Chamado Parelha É um projeto juntamente com o meu querido Cristiano Quevedo Querido amigo, parceiro, compadre das Horas de Mata E compadre do Buenas e Mispalho Então a gente tem muita coisa em comum Pensa muito parecido E a gente resolveu fazer um disco em parceria agora Este, digamos assim, é o primeiro grande projeto pro ano que vem Vai ser lançado em março Já está sendo planejado um lançamento aqui em Porto Alegre também E pra todo o interior do estado A gente tá chegando com canções novas Registrando esta parceria Muitas canções minha e dele E também alguns temas consagrados de poetas do Rio Grande do Sul Gujo Teixeira está nesse CD aí Tem outros nomes importantes também dentro do gauchismo Então, essa é a nova cartada pra março A grande novidade Paralelo a isso Acredito que pra festa de nove anos do Buenas e Mispalho Ano que vem Vai estar pronto já o DVD Buenas e Mispalho Que foi gravado em 2012 Lá no Bar Opinião Com algumas participações muito especiais Então, digamos que esse ano que vem vai ser mais ou menos Pra divulgar esses dois trabalhos novos Tá bom assim ou quer mais? É, não sei se pintar mais alguma coisa Estamos aí, né? Erlon Acho que já tá legal Grande alegria te receber Tu e esses moços aí do Do Guaiaca Trio Aqui no Galpão Nativo Grácias Uma alegria imensa, Cachoeira Muito obrigado pelo espaço e essa maravilhosa TVE Essa TV pública dos gaúchos Que nos dá essa alegria de poder Mostrar o Rio Grande nas suas várias faces Como vocês tão bem fazem aqui na TVE Com seus programas E principalmente aqui no Galpão também Maravilha Queria até pedir então A saideira O pessoal que tá em casa aí cantar junto Então Maravilha, vamos lá O Rio Grande É coisa linda É coisa linda ensilhável em um cavalo Largar pro campo ao tranco firme no vasco Conforme a volta dá gosto Meter um piado Um gralo e cerçar a destreza e a força do braço É coisa boa uma costela de novilha Engano graxa num fogo grande de enginho Ver um jinete preparando uma tropilha Lida bonita pra que gosta do ofício Coza gaúcha é ver um índio desdobrado Ponte arupinho numa tarde de garoa Sentir o gosto de um amargo bem cevado E o trago largo de uma cachaça bem boa São os costumes dos campeiros do meu pago O dia a dia destes homens de alma rude Que vão no tempo sobre o louco de um cavalo Firmando o passo pedindo que Deus ajude Que vão no tempo sobre o louco de um cavalo Firmando o passo pedindo que Deus ajude Rio Grande é velho Cheito de campo Eleva o trote Cavalo manso Rio Grande é velho Solto das patas A linda é bruta, paisano Mas me garanto E a cordeorinha, missione Coza gaúcha é ver um índio desdobrado Floreando a gaita numa tarde de garoa Sentir o gosto de um amargo bem cevado E o trago largo de uma cachaça bem boa São os costumes dos campeiros do meu pago O dia a dia destes homens de alma rude Que vão no tempo sobre o louco de um cavalo Que vão no tempo sobre o louco de um cavalo Firmando o passo pedindo que Deus ajude Que vão no tempo sobre o louco de um cavalo Que vão no tempo sobre o louco de um cavalo Que vão no tempo sobre o louco de um cavalo Rio Grande é velho Que vão no tempo sobre o louco de um cavalo Rio Grande é velho Solto na espada A linda é bruta, cachoeira Mas me garanto A linda é bruta, paisano Mas me garanto Valeu, TV! Depois do intervalo, vamos receber o cantor Fábio Duzac Apresentando músicas do seu primeiro CD solo Cardeal Missioneiro Estou te aguardando A linda é bruta, cachoeira As cantigas me carregam Pra andejar mundo afora Levando na macanora Paz, ternura e tradição Minha mensagem retrata Fidelidade aos campeiros E aos motivos verdadeiros De quem respeita o seu chão Quando a vida me dá asas Me expirando pra cantar Liberto a voz pra voar Cruzando o ser que cancela O meu canto voa longe Faço da vida uma escola E não me prendo em gaiola Demodismo e fantasia Eu desenho meu futuro Com matizes do passado Eu sangue meio abogrado Justifica a rebeldia Quando a vida me dá asas Quando a vida me dá asas Me expirando pra cantar Liberto a voz pra voar Cruzando o ser que cancela O meu canto voa longe Sendo terrunho parceiro Para um cardeal missioneiro Que traz a pampa na guela Para um cardeal missioneiro Que traz a pampa na guela Mesmo que o mundo ignore A providência divina Cada um tem sua sina Emparceirando a existência Eu nasci pra ser andante Descobridor de caminhos Para os versos passarinhos Que cantam minha querência Quando a vida me dá asas Me expirando pra cantar Liberto a voz pra voar Cruzando o ser que cancela O meu canto voa longe Sendo terrunho parceiro Para um cardeal missioneiro Que traz a pampa na guela Para um cardeal missioneiro Que traz a pampa na guela Não mudo meus ideais Com as pedradas da inveja Pois aquele que a pedreja Tem a alma engaiolada Enquanto eu tiver força Pra cruzar campo e serra Exaltando a minha terra A minha voz tá na estrada Quando a vida me dá asas Me expirando pra cantar Liberto a voz pra voar Cruzando o ser que cancela O meu canto voa longe Sendo terrunho parceiro Para um cardeal missioneiro Que traz a pampa na guela Para um cardeal missioneiro Que traz a pampa na guela Bem-vindo ao Galpão Nativo Fábio do Zaque Muito obrigado, Cachoeira Muito bom dia A todas as pessoas que estão no rancho Tomando um chimarrão velho tupetudo E assando uma carne bem gorda Prazer, Aço Estar aqui no Galpão Nativo Pela primeira vez Fábio, são 20 anos de estrada E agora tu tá lançando O teu primeiro CD Conta um pouco da tua história Bueno, Cachoeira Eu comecei piazito com meu pai Meu pai na época Ele tinha conjunto musical Que a gente falava antigamente E boa parte da minha vida musical Eu convivi com meu pai Inclusive, hoje nós temos parcerias Nesse trabalho dele comigo Ou eu com ele E passei por alguns grupos Já de expressão aqui no sul também E essa é a história, Cachoeira A gente vai Se nós for falar mesmo Vai dar uns 30 dias E vai sempre nos bairros da vida Sempre tocando fandango Animando os fandangos Pelo Rio Grande afora E fora também, né? Que maravilha Vamos escutar mais música, né? Um dia levantei cedo Com as minhas esporas afiadas Pra ensinar um cormilhudo Que é o Florão da Maturada Mas quando saltei no longo Sem modo como esperando Comida e nas ferramentas E o louco que nem tormenta Se desmancha o corcoviando Comida e nas ferramentas E o louco que nem tormenta Se desmancha o corcoviando Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser ginete Quebrar queixo de baguá Não me leve a mal 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 Eu nasci pra ser ginete Quebrar queixo de baguá Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser ginete Quebrar queixo de baguá Vivo do mantaporriador Desse ofício me sustentou Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser ginete Quebrar queixo de baguá Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser ginete Quebrar queixo de baguá Quando voltava da estância Depois de juntar o rodeio O mal lá vinha O mal lá vinha arriscado Descora e cabo de arreio Era um preto mal a cara Que levou neste floreio Voltou mansinho pra o rancho E é só Deus no céu E é só Deus no céu com gancho Pra me tirar do sarreio Voltou mansinho pra o rancho E é só Deus no céu com gancho Pra me tirar do sarreio Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser ginete Quebrar queixo de baguá Não me leve a mal Não me leve a mal Eu nasci pra ser ginete Quebrar queixo de baguá Eu nasci pra ser ginete Quebrar queixo de baguá Eu nasci pra ser ginete Quebrar queixo de baguá Fábio Diga, cachoeira Tu tá lançando esse CD Cardeal Missioneiro Como é que foi a produção A escolha das músicas Conta sobre esse trabalho Bom, esse trabalho já vem se prolongando Por algum tempo E tudo tem a sua hora A gente acredita muito no pai maior E tem a hora certa pra tudo E eu achei que Esse momento de 2014 Era a hora de eu fazer um trabalho solo Primeiro disco, né Onde eu tive parcerias aí com Aaron Pericles, Amaro Pérez Elton Saldanha O meu pai, que nem eu citei anteriormente Também, Juvenal Ferreira Que é um grande compositor Também não é anonimato Mas é um grande compositor Que é compositor desta marca Não me leve a mal Que beleza Vamos ler música, então E não tem nada Pode vir o mundo inteiro E não tem nada E não tem nada Eu sou uma boa Sou copa torta Não fujo do entreveiro E me defendo No exilomissioneiro Eu nasci cruzar e sorro, sabia e galo de rinha Guitarra e pajador, mas de faca na vainha Me agrada a roda de mate, pras prosas e ladainhas Sou criada boçoroca, pedaço de sonhos e vizinha Me agrada a roda de mate, pras prosas e ladainhas Sou criada boçoroca, pedaço de sonhos e vizinha E não tem nada, pode vir um mundo inteiro E num bochincho me escapo só mais de jeito Sou com fatorna, não fujo do entreveiro E me defendo no estilo missioneiro O meu cantar missioneiro, todo o rio grande se cala Pra ouvir quem tem história, feito a facão e a bala E não é qualquer jaguara que vai pisar no meu pala Transo o ferro até morrer e por função da minha iguala E não tem nada, pode vir um mundo inteiro E num bochincho me escapo só mais de jeito Sou com fatorna, não fujo do entreveiro E me defendo no estilo missioneiro Guiada na igreja pampiana, que dos índios foi quartel Hoje me serve de sombra e eu fico mirando o céu Bordoneando uma guitarra, do meu jeito sou fiel E me sinto mais gaúcho nas ruínas de São Miguel E não tem nada, pode vir um mundo inteiro E num bochincho me escapo só mais de jeito Sou com fatorna, não fujo do entreveiro E me defendo no estilo missioneiro E me defendo no estilo missioneiro E me defendo no estilo missioneiro Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto